Sempre te gostas pra mim O seu truque falível Mas é vela que esconde O que você quer de mim Eu pensei, você sabe E vai além desse trago Se você quer Réveillon Vem que eu sou por explosão Quero tanto me despedaçar Entre as suas duas mãos Tão complicado, mas eu gosto assim Dá volta ao mundo pra voltar pra mim Tão complicado, mas eu gosto assim Falei tout le monde et retourne pour moi Sou a sua fris de pardô E você Meu marlombrando A dançada com a mofada sonhando com a sua pegada E quando fico sem notícia eu lembro da gente delícia Volta logo meu amor, tô morrendo de saudade Subindo pelas paredes de tanta necessidade Não tenho vocação pra ficar na solidão E ver a cama vazia me dá uma agonia Sinto falta de um afago Sinto falta de um afago Sou a mina no estádio na torcida por você Minha luz de caravaggio vem aqui me acender Se você quer Réveillon Vem que eu sou por explosão Quero tanto me despedaçar Entre as suas duas mãos Tão complicado, mas eu gosto assim Dá volta ao mundo pra voltar pra mim Tão complicado, mas eu gosto assim Falei tout le monde et retourne pour moi Sou a sua fris de pardô E você Meu marlombrando Sou a sua fris de pardô